Após cinco dias de agenda, o presidente Lula encerrou a viagem ao continente africano e já está no Brasil. Mas ainda na Etiópia, pouco antes de embarcar, ele fez declarações polêmicas sobre a guerra entre Israel e Hamas. Acompanhe na reportagem dos enviados especiais Adiz Abeba, Sérgio Uti e Louis Blair. O presidente fez no domingo o que não conseguiu fazer nos dias anteriores por problemas de agenda dos africanos. Teve reuniões bilaterais com o presidente do Conselho Presidencial da Líbia, além dos presidentes do Quênia e da Nigéria. Ao falar com os jornalistas, reclamou da queda do comércio com o país mais populoso do continente. 10 bilhões de comércio já caiu para 1 bilhão e 700. 180 bilhões de habitantes lá, 200 no Brasil, e a gente não tem um voo. Não tem um avião que transita entre Lagos e São Paulo. Então, nós vamos ter que discutir no Brasil internamente, na África, a nossa geopolítica, para a gente não ficar dependendo de alguém para ir a Nigéria, poder ir a Europa, poder ir para a Nigéria. Não tem nenhum sentido. Em Adiz Abeba, Lula voltou a falar sobre o potencial do Sul Global, que, segundo o presidente, será a grande novidade do século XXI, e cobrou que a sociedade brasileira dê mais importância ao continente africano. A cabeça, sabe, no nosso país ainda é uma cabeça muito elitista, muito subordinada à cultura europeia e aos Estados Unidos, e não pensa no mundo. Nós queremos pensar, abrir esse mundo para que todos possam participar. O presidente falou por pouco mais de meia hora com os jornalistas, e, novamente, um assunto que esteve presente em todos os dias. Dessa viagem à África veio à tona, a guerra na faixa de Gaza. Desta vez, porém, ele subiu o tom das críticas que faz a Israel, usando, inclusive, o Holocausto como referência para o que acontece agora com o povo palestino. O presidente também foi questionado sobre um assunto que o governo brasileiro tem evitado nos últimos dias, a morte do principal opositor do russo, Vladimir Putin. Os governos do mundo inteiro se solidarizaram com a família de Alexei Navalny, de 47 anos, que morreu na prisão onde estava, na Sibéria. Parte da comunidade internacional vê as acusações contra ele como políticas. Ele liderou um movimento anticorrupção no país. O Brasil foi um dos que ficaram em silêncio sobre o assunto. Se a morte está sob suspeito, nós temos que, primeiro, fazer uma investigação para saber do que o cidadão morreu. Vamos acreditar que os médicos, os legistas, vão dizer que o cara morreu disso ou daquilo para você poder fazer um pré-julgamento. Porque, senão, você julga agora que foi não sei quem que mandou matar e não foi, e depois você vai pedir desculpas. Para que essa peça de acusar alguém? Sabe quantos anos eu estou esperando o mandante do crime da Marielle? Sempre. E não estou com pressa de dizer quem foi que mandou. Eu quero achar. Quando eu achar, vou dizer. Foi fulano de tal. Não quero especulação. O presidente brasileiro voltou a fazer críticas à atuação das Nações Unidas. É porque do jeito que está hoje, efetivamente, a ONU não representa mais as razões pelas quais ela nasceu. Ou seja, ela não consegue resolver nenhum problema. E não quis comentar a decisão da Venezuela de expulsar oficiais da agência da ONU para direitos humanos. Mas criticou a decisão dos países que suspenderam a ajuda para a agência da ONU para refugiados palestinos. Foi o momento em que ele mais se exaltou e fez a declaração mais polêmica da viagem. Eu fico imaginando qual é o tamanho da consciência política dessa gente. E qual é o tamanho do coração solidário dessa gente. Que não está vendo que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. De que não é uma guerra entre soldados e soldados. É uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Quem vai resolver a vida das crianças que morreram sem saber porque estavam morrendo? Isso é pouco para mexer com o senso humanitário dos dirigentes políticos do planeta? E uma crise diplomática foi desencadeada a partir dessa declaração de Lula comparando a ação de Israel em Gaza ao nazismo de Hitler. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, convocou o embaixador brasileiro para uma dura conversa. A fala do presidente também foi condenada pela Confederação Israelita do Brasil. Durante uma conferência em Jerusalém, Netanyahu disse que Lula desonrou a memória de 6 milhões de judeus que foram vítimas do Holocausto e que ele deveria estar envergonhado. O governo israelense afirma que Lula cruzou uma linha vermelha e que a convocação do embaixador brasileiro é para uma reprimenda imediata. Enquanto isso, Hamas divulgou um comunicado em que agradece ao Lula pelas declarações feitas na Etiópia. O grupo extremista pede ainda que a Corte Internacional de Justiça leve em consideração o que o presidente brasileiro disse. E o ministro da Secretaria de Comunicação do governo Lula, Paulo Pimenta, acusou o ministro da Defesa de Israel de propagar fake news envolvendo o governo brasileiro. Isso porque, numa publicação ali nas redes sociais, o israelense afirmou que Lula apoia o Hamas. Paulo Pimenta reforçou que, desde 7 de outubro, o Brasil sempre condenou os ataques terroristas do Hamas, mas que a comunidade internacional não pode se calar diante do massacre de um povo.